Hoje dia 8 de junho de 2002, acabaram de chegar mais de 30 exemplares de Amazônia Rodocorita que vão ser reintroduzidos aqui no nosso estado. Olha aqui a gente trazendo, chegaram hoje alguns exemplares de Amazônia Rodocorita que vão ser reintroduzidos aqui no nosso estado. É uma vitória aqui para nós, esse projeto de reintrodução de nossas aves ameaçadas de extinção. Então, vocês vão ouvir falar sobre isso aí na mídia em geral. Aguardem aí mais notícias. Danilo é voluntário da promotoria. Aline, voluntária da promotoria. A gente fez esse quadro. Lavínia, promotora. Bambluck, comunicação. Se acerta com esse cara aqui. O Gil está vendo uma foto do nosso dia desse aí. E a gente tem o Luciano, você já conhece? E ali o professor doutor Luiz Fábio, Silveira. Olha aqui o pessoal. O pessoal aqui. Os monstros do meio ambiente se encontrando. Acaba a doideira aqui, ó. Uma grande expectativa aqui para a soltura dos Rodocoritas. Agora aqui nós estamos esperando. Já saiu uma. Olha. Saiu outra. Enfim, chegamos. Vá pessoal. Aqui é a visão interna do viveiro. Os Rodocoritas prestes a serem soltos novamente aqui. A segunda caixa. Pronto. Todos foram soltos. Graças a Deus aqui. Os mais de 30 Rodocoritas, a Amazônia Rodocorita, que estão novamente nas suas terras. E em breve estarão nas matas aqui de Alagoas. Pronto para repovoá-las com essa espécie que tem sido ameaçada. Olha galera. Aqui é o viveiro que eu estou mostrando para vocês. Muito legal. Estou muito feliz. Porque todas saíram muito bem. Muito tranquilo. E aí O que é o viveiro que eu estou mostrando para vocês?